Fala aí galerinha, beleza? Mais um vídeo aqui do Desejo de Pólice Vamos continuando aí nossa saga, 28º dia Lavados sanitários roubados da prefeitura Ó a maior lasanha da história Bom pessoal, antes de começar só pra avisar aí O áudio dos últimos vídeos ficou concheado mesmo aí Não sei se vai ficar nesses, mas Meu fone tá ruim mesmo pessoal, tá dando uns problemas aí Mas eu só vou trocar ele só o próximo mês, tá? Então, sinto muito ainda se ficar concheado, tá? Posso fazer nada também, né? Então, já vamos deixando logo aquele like aí pessoal Compartilha o vídeo, dá aquela ajudada aí no canal Que tendo feedback, né? Eu posso comprar um fone novo, né? Então, vambora Não adianta só reclamar, né cara? Ninguém vai me dar um fone novo, então Vamos colaborar aí, deixar o like aí E dar aquele feedback positivo aí pra ajudar Johnson Estou cansado demais, mal consigo Vai mano Você tá velho mesmo Ó o PC inútil Estou com azia, acho melhor eu ir pra casa Vai cara Você não serve pra nada mesmo Vamos lá, turno B Cadê o Beethoven? Beethoven, Beethoven, Beethoven Não mano Vou ver Ah, nossa Que dificuldade, cara Partilha o dia 28 Vamos ver qual os bell de hoje, né cara? Delegacia Mercado de trabalho 60, não Contratou o idoso aqui, cara 180 Não, por enquanto eu não vou contratar ninguém não ainda Tentativa de roubo de carro Tentativa de roubo de carro O Obi levou seu cupo para vaciar Ao voltar, percebeu uma pessoa Encapuzada e agachada Mexendo em um carro no fim da rua Tá? Mandar call de... 390 Vai você, cara Já subi esse nível aí pros 400 Nosso turno B aqui tá bom o nível, pelo menos Os recrutos aqui tão melhorando, né cara? Já tão acima de 150 Tá bom A situação é mais séria do que o pessoal Solista reforço Tá, vou mandar os melhores, cara Como é que andam as nossas investigações aí? Tamo com falta de detetive, né cara? Tamo com a demanda muito grande de crime aí Mas foda-se, mano Tô nem ligando aí pra parte dos detetive, cara O importante é a gente conseguir chegar viva e se aposentar, né cara? Enquanto isso a gente vai atendendo ocorrências Tomada de refém O homem com pupila dilatada entrou em um ônibus só com uma arma Possivelmente falsa Bom, não vamos acreditar, né? Ele exige que o ônibus leve imediatamente pra África Tá Vai Tá, vou deixar dois porque se chegar alguma concorrência aí Não vou mandar SWAT não, porque pode ser fake, né? Se precisar de apoio, a gente aciona aí Lembrando que só posso usar SWAT uma vez por dia por enquanto Boa Aí, tô dizendo Boa Sequestro Uma chamada anônima foi recebida Alô, eu tenho informações sobre uma garota desaparecida chamada Lisa Eu sequestrei uma semana, mas agora ela está pronto para voltar pra casa Tá, vai Vou mandar vocês aí, isso é policial ruim Aumentar o nível da galera aí Pelo menos, acho que a gente não vai ter mais problema com a máfia por enquanto, né pessoal? Acabou a guerra aí Vocês acompanharam nos últimos episódios, né? Ainda bem, cara Roubamos uma armada Um cidadão relatou ter visto um motociclista parando em um posto de gasolina com arma na mão Ele entrou no posto sem tirar o capacete, tá? Vai lá, Mila, vai Você aumenta aí por 200, vai O quarto 180B fica no último ano do hotel Uma bola vermelha está pendurada na maçaneta Na bola está escrito Chama o esquadrão de bombas Entrar no quarto pelo telhado, pegar a chave do... Cara, tenta entrar pelo telhado aí, véi Nossa A bomba, a menina está com uma bomba mesmo, cara Lá dentro tem um quarto de um motel comum com uma cama Besa do cabeceiro, blá 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 As cortinas estão fechadas Sentado na cama está um menino com explosivos Caraca, que tenso, vai A bomba tem fio vermelho e amarelo Cortar o fio amarelo Saí do quarto Mano, eu não vou cortar fio nenhum, cara Eu vou chamar o esquadrão de bombas aí Você está maluco que eu vou tentar chutar com a fio, mano Explodir e matar todo mundo aí vai dar ruim, cara Boa, deu certo aí Que louco, véi As ocorrências estão ficando punk, pessoal Pendência Estamos com algumas pendências da prefeitura, não, né Já passou Falta dois dias para eu pedir coisas Perturbação da ordem No final da festa Exalude-se do médio Um homem entrou nu no restaurante com um objeto na mão que parecia uma arma Ele estava se comportando de forma errática Subiu a mesa e começando a ameaçar Nossa, que doido, cara Só tem esses Vocês dois, vão lá, vai Boa, 200, 200 Não, aperta Pelo menos nosso turno B está bom, pessoal Essa musiquinha está dando suspense, cara Esse Beethoven aí Briga em massa Freebug perdeu Caraca, 2 a 0 E os torcedores locais estão furiosos Eles estavam gritando e chegando quando o time... Tá Nossa, cara Vai dar ruim aí, véi Ah, o turno já vai acabar Vamos mandar o cambrão Vamos mandar suate aí Vai todo mundo Vai Briga em massa aí Olha aí, ó Não dá pra ver nada na rua Mas é possível ouvir gritos e som de pratos quebrando lá dentro Usa o microfone Vai pelas portas do fundo, cara Nossa Quando homem vê a polícia, agarra a mulher e coloca a arma na cabeça dela Ele grita Sua arma parece ser de brinquedo Parece mesmo, né, véi Atacar o criminoso Boa Não ia atirar, né, cara A arma é... Dá pra ver visivelmente que era de brinquedo, né Podia dar ruim Olha a briga em massa, cara A situação é mais séria do que eu pensava Caramba, mano Mesmo com a SWAT aí Vamos mandar todo mundo aí, véi Não, vamos deixar dois Aquele esquema, né, pessoal Vamos sempre deixar dois aí Vamos deixar um bom aí Ah, mano Já chegou de outra ocorrência Putz Agressão Um taxista ligou o telefone público Reclamando que um cliente violento se recusou a pagar Tá, se vocês quiserem ler o resto aí Aumentar um pouco o XP da 1000 aí Deixar ela com 200 pelo menos, cara Só quero policial acima de 200 Nossa, os recrutinhos aí vão ter que ter 200 pelo menos Caraca, véi Quanto relatório, véi Relatório de furto Nenhum quadro Abrir investigação Tá, não tem nenhum quadro novo Nada Nada Esses detetives são tudo ruim, mano Boa Mais Quase, hein Mais uma ocorrência com ela, a melhora Olha aí A sua ATVT já não pode mais usar Já encerrou o dia mesmo Vamos lá Dia 29 Aluno bêbado se jogou da janela Água acaba em dois dias Mas cara, isso aqui acho que vai dar ruim, mano Chuva recorde Só com agédia hoje PS Todos os museus da cidade estão com entrada franca Vai ser imprestável Pode ir, cara Vai lá Vai Olha, vamos poder promover alguém Alguém pro turno A Detetive Cara, você já tem três Vamos promover um detetive Vai que a gente tá ruim de detetive, cara Vai lá fosse Seis centão Boa lá, turno A Você conhece Accusações 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 que seu amor de poder é tão forte que você vai lutar para decidir o fates de outros, feliz apenas para tomar alguém para o fato. Businessmen acusam os gangsters. Os gangsters afirmam a publicidade. Publicidade afirmam os políticos. Os políticos pointem a os políticos. Quando é a questão de acusação, há apenas uma rule. Não se veja tão alto. Se você overestima sua importância, e comparação pode custar você sua vida. Então, escolha o caminho mais fácil. Exagerar o caminho mais rápido que você pode e tentá-se de fazer a sua plea sound as sad e apatheticas possível. A acusação que eu recebi hoje não se veja o normal. Depois de matar Vickes Varga e reúne as supporters, Sand further strengthened his already powerful authority. Even a month ago, anyone coming out against Sand would sound like a lunatic with a death wish. Today, it's the same thing as suicide. But the letter I'm holding in my hands directly connects Henry Sand, lieutenant of the Sand Mafia family, to the reported death of successful banker John Patsy. Henry has a daughter, Marianne, a dancer, and apparently it all started with her. One day, Marianne danced in the title role of a production of Giselle, and Henry, proud father that he is, brought the whole family to the premiere, along with some of the family's business partners. Among their guests was the young banker John Patsy. He couldn't keep his eyes off Marianne, but she ended up brushing him off. In response, Patsy ambushed her one night after rehearsal, pulled her into his limousine and had his way with the poor girl. After that, gentleman that he was, he drove the girl home and threatened that if she told anyone what happened, her mother would get the same treatment. But her father still managed to shake the truth out of Marianne, and he decided to take his revenge. Of course, Henry knew he couldn't just go with his instincts and put a bullet in Patsy in broad daylight. The rich bastard was too important for business, and Henry is neck deep in the family business, overseeing transportations for the sand mafia. He knew about every delivery delay, every car, and every shop. It was mostly thanks to Henry that the whole sand operation rolls so smoothly. Henry has free access to all their off-book cars, and a tar-black motive. Yeah, he could easily arrange the death of John Patsy as a drunken, late-night hit-and-run. But Henry Sand is smarter than that. If this story about Patsy is true, he'd more likely go to the boss and ask permission. I'd have figured this letter the ramblings of a retired gangster looking to spice up his life with little excitement. The way the letter started, my dear little old cop-cake. I had every mind to toss it in the trash. But something else got my attention. They're rarely ever signed. But this one ended Robespierre. And I doubt it's an imposter. No one would go against the most powerful group in the city hoping to hide behind the name of some prankster clown. Like everyone else, I had no idea who Robespierre was or what he wanted. But there was no doubt that this guy was more than a little crazy. An arrogant psychopath. Could be dangerous. Definitely worth looking into. Eita, mano. É treta que não acaba, cara. Vai sobrar pra gente, né? Como sempre. Porco isso que ele chega a ver, não acabou. Obrigado, cara. Isso como sempre foi um trabalho, ao mesmo tempo eu tomo aqui, se deve decidir com os próprios fósicos de Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto